Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Loja Mungi, meu nome é Will e eu faço parte aqui de suporte. Hoje, dando continuidade a nossa série de dúvidas mais frequentes, vamos falar sobre o GXP1630, um telefone para uso mais sofisticado. Então já estou na página do telefone, só lembrando que o preço que vocês estão vendo aqui pode ser que no momento que você acesse esteja um pouquinho diferente, beleza? Então vou descer até a seção de perguntas mais frequentes. Bom, e a primeira pergunta é quantas contas CIPs podem ser registradas no GXP1610? Então ele pode registrar até 3 contas em servidores independentes, então eu consigo registrar até 3 a mais nesse aparelho. E a segunda pergunta é por que comprar o GXP1630 ao invés do GXP1610? A gente já tem vídeo do GXP1610, o telefone de entrada, e o GXP1630 é um telefone que comporta e consegue gerenciar o maior volume de ligações, a gente vai ver porquê. Então ele tem linhas adicionais, como vocês podem ver aqui do lado, essas três teclas aqui do lado esquerdo, você consegue selecionar a conta que você quer utilizar a ligação. Eu consigo também realizar uma conferência de quatro vias, eu consigo adicionar três participantes em uma ligação. Muito indicado para um telefonista ali, um ramal que realmente precisa de um grande volume de ligações. E também a tela de visualização gráfica dele é maior, é de 132x64, enquanto a do GXP1610 é de 132x48. E o grande diferencial dele também é que ele tem PoE, você consegue alimentar ele via cabo de rede. E também ele tem uma grande compatibilidade com a série UCM também da Grandstream. E a terceira pergunta é como realizar uma conferência usando o telefone GXP1630? Como a gente viu na pergunta anterior, a gente consegue realizar uma conferência de até quatro pessoas. O grande diferencial dele é justamente esse. Então aqui tem um tutorial bem rápido, que eu estabeleço a comunicação com a outra parte, tenho duas pessoas na ligação, eu e a outra, e eu quero adicionar uma terceira. Então pressiono a tecla CONF, que é justamente essas teclas que ficam aqui na horizontal, e eu teclo na linha lateral a pessoa com quem eu quero falar. E ela automaticamente é adicionada a essa conferência. E se eu quiser adicionar mais uma pessoa, eu repito os passos três e quatro. Aí só uma observação é que a pessoa que iniciou essa conferência, ela deve participar durante toda a ligação para que a conferência continue ativa. Você pode colocar essa ligação no mudo, mas se essa pessoa que iniciou a transferência sair, essa conferência é finalizada. Para a conferência continuar, a pessoa tem que permanecer na conversa. Então aqui a quarta pergunta é como configurar o telefone IP GXP 1610 para se conectar em um servidor. A gente tem um vídeo explicando como fazer essa configuração para o 1610. É exatamente igual para o 1630, vai mudar que ele tem contas a mais a ser configuradas, mas o procedimento é exatamente igual. Mas basicamente, você vai conectar ele na sua rede, nessa porta que eu estou destacando aqui, ele vai pegar um IP, você coloca esse IP no seu navegador e vai cair em uma tela de login. Usuário admin, senha admin, você acessa a conta, configurações de conta SIP, e insere os dados da sua conta, como servidor, usuário e senha. E aqui, quais são as características do telefone IP 1610? São várias características, eu vou destacar algumas aqui para vocês. A primeira característica é justamente a tela gráfica dele, a tela de LCD, ela é maior, ela é de 132 por 64. Ele tem essas três teclas laterais aqui, duplo colorido, indicando quando o ramal está ocupado e quando está disponível. Tem essas teclas programáveis também de XML. E um grande diferencial dele, é esse menu lateral aqui, onde tem oito teclas de BLF, onde você pode acompanhar se o ramal está disponível, se está ocupado, e também para realizar uma transferência rápida. A conferência de quatro vias, que a gente já havia comentado na pergunta anterior. Também ele tem uma grande agenda de telefones, eu consigo colocar até mil contatos, e o histórico dele também eu consigo ver até as últimas 200 ligações. Então também eu consigo personalizar o meu toque musical. Se for uma ligação interna, eu coloco um toque, se for uma ligação externa, eu coloco outro toque. Daí eu consigo distinguir uma ligação da outra. Certo pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!